As planilhas realizadas pela STC e pelo Mutuque foram entregues ao governo municipal e o prefeito analisou todos os valores apresentados. A tarifa deve ser definida ainda hoje e publicada até a meia-noite desta sexta-feira. Mais uma prévia do valor já foi apresentada nesta manhã durante reunião entre prefeito e Mutuque. E eu converso agora com o Célio Elias, que é representante, membro do Mutuque. Célio, já dá para ter uma ideia de quanto vai ser a passagem conforme a definição do prefeito Márcio Burio? É, pela conversa que nós tivemos há pouco com o prefeito Márcio Burio, a tarifa vai ficar em R$ 3,20 no cartão e R$ 3,50 na catraca, conforme a fala do prefeito Márcio Burio. E o movimento dos usuários de transporte de banho de Criciúma, o Mutuque, ele está totalmente contrário a esse valor, até porque nós tínhamos uma planilha de R$ 3,49 que estava incluído o déficit, do período aí alegado pelas empresas, que nós questionamos esse déficit, que para nós esse déficit não existe. E o prefeito, tirando esse déficit, que é de R$ 5,738 mil, o valor da STC viria para R$ 3,19. O prefeito, pela fala dele de hoje, está decretando R$ 3,20. Então, quer dizer o seguinte, o prefeito está dando mais de um centavo além do valor encontrado pela equipe técnica. E aí se pergunta que esse um centavo, o que representa esse um centavo? Esse um centavo, no final do ano, representa em torno de R$ 150 mil no cofre das empresas. Então, o prefeito que deveria trabalhar em favor da sociedade, em favor dos usuários de transporte urbano de Criciúma, ele está trabalhando com esse decreto e com o pagamento desse déficit, trabalhando só em prol dos empresários. Então, nós estamos totalmente indignados com essa situação que foi colocada pelo prefeito Márcio Burgo, e temos a certeza que a sociedade também vai transmitir essa indignação com esse decreto, esse decreto é que provavelmente vai prejudicar e muito, além do que está sendo prejudicado, os usuários de transporte urbano de Criciúma com esses valores da tarifa de R$ 3,20 e R$ 3,50. Célio, o Mutuque apresentou um valor um pouco mais baixo de custo por usuário, que seria de R$ 3,9. O que gera essa diferença de R$ 3,9 para R$ 3,19? O que gera é que nós temos questionado, nós já colocamos várias vezes, e reiteramos agora há pouco com o prefeito, de que existem insumos, existem salários indevidos que estão sendo pagos. Vamos pegar o caso de um fiscal que está ganhando ali R$ 4.400, que ele não é fiscal, ele é agente administrativo, e não poderia estar na planilha, porque ele está sendo incluído na planilha de Criciúma, essa pessoa trabalha em Forquilinha, trabalha em Nova Veneza, trabalha nos ônibus fretados das empresas privadas aqui da região, e está sendo o cidadão usuário de transporte urbano de Criciúma que está pagando isso. Nós colocamos isso para o prefeito Márcio Burgo, e a resposta que ele nos deu é o seguinte, que isso vai ser corrigido o ano que vem. Se o erro está agora, por que não corrigir? Por que onerar ainda mais o cidadão que ganha um salário mínimo, a média salarial da nossa região de R$ 1.000, o cidadão vai deixar em torno de 20% do seu salário nas catracas do transporte coletivo. E quem está sendo favorecido, somente os empresários do transporte urbano de Criciúma. Obrigada, Célio. Conversei com Célio Elias, representante do movimento dos usuários do transporte urbano de Criciúma, o Mutuque, que se reuniu na manhã de hoje com o prefeito, prefeito que deve definir então a nova tarifa do transporte coletivo ainda hoje. Juno.